Bom dia, estou se preparando para dar uma pescadinha e onde é que eu guardo meus lambarizinhos Tudo vivo aí dentro do caiaque A água turva Tinha umas traíras Falou Olha o tamanho da janona na Nakamura aí O rio está quase seco Mas a bichinha trabalha bonito Mas eu sabia que ela não ia fazer eu perder a viagem É a segunda em 5 minutos Eu vou tentar fazer um vídeo Ver se eu consigo Estou com o celular aqui, vou descer do caiaque Vou tentar fazer um vídeo Deu pegando uma Só para você ver que massa Vou tentar tirar uma joaninha da água Pegando a Na lateral dela Cabe tela E aí Mas O isquinha nojenta Essa trabalhou hoje Isto ali, né, né Demorou Mas eu consegui tirar Vou filmar Tchau 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 Tchau